Então estes são fixos, é? Dá para fazer na airfreia? Este dá para fazer na airfreia. Então vamos levar quantas embalagens? Levamos 3 que é para provar os molhos todos. 3? E molhos, e molhos? É uma surpresa para eles ou como é que é? Temos aqui um encarrador de molhos. Mostra lá um só para eles ficarem com água na boca. Vamos mostrar só assim. Isso é do que? Cold Brew Coffee Sauce, molho de café. Vamos experimentar. Siga, vamos fazer os nuggets. Bom pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo com os coremas. E o que é que vamos fazer hoje? Aqui, já tínhamos dito no outro vídeo, a tão esperada prova dos molhos. Portanto, vamos provar o molho, cada molho individualmente. E vamos atribuir um... Ajude-me. Vamos atribuir uma pontuação. Vamos atribuir uma pontuação. De 0 a 5. Para cada um. Há aqui alguns picantes. Eu vou provar primeiro. E depois, se não coiso, a Matheus óculos também vai comer. Então vamos escolher um aleatoriamente. Pode ser tu. Vai Mariana. Vai, bora. Dá-lhe aí. Já sabes que este não é tão coiso. Vai, diz a eles o que é que é. Este é o curry sauce. Curry sauce é... Curry sauce. Sim. De... É molho de caril. Com... Com ananás. Com ananás. Bora, vai. Vamos provar. Sim. É picante. Eu acho que o nugget é melhor que o molho. Não é mau. Tem bocado de ananás. Não. A mim não é bocado nenhum. Ih, mas não. Preceste. Não? É que não comes mais. O pão é aí no cantinho da prata. Bom. Tu. O que é que dás? Pontuação. De zero a cinco. Direitinho. Não foi mau. Mas também não foi bom. Hum... Lembra-te que o zero é muito mau e o cinco é excelente. Hum... Eu dou... Um dois. Um dois. Hum... Eu dou um. Eu dou um. Porque eu gosto de caril e o caril não é muito intenso. Acho que é por causa do ananás corta um bocadinho. Mas pronto. Vá. Dou um. Hum... Tu. Eu dou também um. Também dás um. Então pronto. Não é muito bom. Não gostaste muito, não é? Eu dou dois. Tu dás dois. Então vá. Escolhe outro. Escolhe tu agora, Ivelina. Mãe, escolhe tu porque eu não posso escolher. Então vamos escolher este aqui. Ai não. Ih... Já foi sorte de ver. Até o que vai escolher logo o picante. Então vamos escolher este. Eles estão aqui ao meu lado. Já viste? São os picantes. Este é o mais simples. Bora. Vão. Vamos. Hum... Vais comer todos. É interessante. É bom. É que tá bom. Sobe bem a alho. Sobe bem a alho. mas é fresquinho isto é um milhinho normal, vocês conhecem também este é melhor que o outro é melhor, não é? Melhor que o primeiro quantos hectares? tu eu dou 3, este é melhor para mim este é muito melhor que o outro Matilde Matilde, estás quantos? eu dou um 3 também 3, vai entre 3 e 4 4, vai, dou um 4 dou um 4 a este eu dou um 3, é bom mas ainda estou à espera que venha melhor venha o melhor, tu? 5, dá um 5 é pá, dá check então este para ti é o melhor, mas não falta provar bom, vamos aqui isto uma salsa mexicana tem pimentos, como é óbvio e tem aquela pimenta eles chamam o dedo moça no Brasil como é que é esta? esta aqui comprida antes vai para dentro para mim não, obrigado não, Mariana acho que só o pai é a costa deste gostaste deste Matilde? para mim não, para mim não é assim, tem um bom sabor mas pica um bocadinho pica um bocadinho? não, acho que não é picante tu achaste picante? eu dou, sei lá pera, achaste picante? não é, não é assim que o picante mas sente assim um bocadinho assim a picar, assim uns vermelho na língua um bocadinho um bocadinho um bocadinho um bocadinho um bocadinho um bocadinho tu, achaste picante? ponto número um pois, eu dou um um? um? então não gostaste? não mas achaste picante? um muito picante? mãe, não aguenta e não cuspi boa, boa um 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 tu eu dou um, eu não gostei dos bocadinhos lá dentro não dá-lhe um também? eu vou dar um três não é tão bom como o Adalho mas alguns de vocês já foram e já comeram a comida mexicana é pá, sabe? é mesmo um molho mexicano, exatamente com pimentos com aquela pimenta caiena é mesmo um molho mexicano dou um três eu gostei eu acho que não tivesse assim esses bocadinhos ah, é ok, acompanha escolhe outro, vá agora é Matilde Matilde, vá, tirem um como é que eu vou escolher? agora tens esses três, calho um boa, isso é o quê? olha isso é só de simples é você para, Matilde este é fresco aloevia a picância do outro para mim é um bom normal, é bom eu acho que tanto este como o de Adalho são muito idênticos, não é? para mim não tem tanto sabor como, por exemplo, o mexicano mas, também não desgostei, vou dar um três também foi pronto eu também dou um três, é assim, fresquinho, é assim, come-se bem não, Matilde um cinco vai dar um cinco? então gostaste muito deste tirou o gosto do picante ah, ok o outro picava um bocadinho o outro picava um bocadinho e este aliviou a boca por causa do picante então, ela deu um cinco, não é? eu dou um três tu dás um três também gostaste deste? também gostei deste ok então, vamos escolher outro Mariana ah, estou a deixar os terríveis para o fim pois, não devíamos fazer isto, devia ser diferente ah, este é o Unchoice Angle é de mango e de... Unchoice Angle é anjo inocente anjo inocente ninguém diz nada Matilde, gostaste? eu dou nota dois eu, para mim sabe aquela leitada de português nem é carne, nem é peixe é um anjo inocente mas de inocente não tem nada e de avião também não tem nada olha não, o sabor passa meio despercebido nem, não sabe muito a manga e não sabe, é assim, um sabor insípido não é? e tu gostaste? eu dou nota dois nota dois não não tem um assim eu não gostei muito eu também dou nota um neste eu não gostei tu? eu não gostei não anjo inocente já sabem quando verem na Alemanha não comprem agora temos aqui o quê? eu tenho um eu dei 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 dois um eu dei um quem sabe que a gente aqui tá listo? não não é é tem mais sabor mas pronto sabe a pimenta? Para mim, este foi o mais parecido com ketchup que eu perdi aqui. Eu não gosto de ketchup. Ah, ok. Mas para mim foi. Está bom. Agora, tu não gostas de ketchup? Tu gostaste? Eu dou uma nota 5. Gostaste? Gostaste, rapaz, belezinha. Eu dou uma nota 3. Belezinha, ketchup. O ketchup, há pouca diferença, excepto que este tem um bocadinho. Nota-se mais o sabor a pimentão. Tu? Já. Eu dou nota 3, este. Como sei. Não... Pois. Não é problema. Então, 3. Este é muito bom. 5. 5. Eu dou nota 2,5. 2,5? Não existe. É melhor do que o outro, mas também não é esse então. Pronto. Eu dou nota 3 também a este. Como-se bem, mas não acho nada de especial. Eu gostei muito. É. E pronto. Chegámos aqui. Ui. Agora, ainda temos aqui este. Este aqui é cold café doce. É um molho de café. Vamos lá. Bota para dentro. Para. Vamos lá. Tem gosto de salsicha. Mais pizza. mesmo assim de café pica muito é forte também não é um dos meus preferidos tem um sabor inicialmente assim tomado faz demorar um bocado o meio de barbecue mas depois começas a machigar e vem daquele sabor do café mas tem um bocadinho de eficácia agora é assim eu acho que nós não estamos habituados a este tipo de molhos se for na América ou isso eles até se calhar até gostam para mim não é dos meus preferidos vou dar um dois tu eu vou dar um também vou dar um 1, 2, 1 agora cortamos para o último o branche tifo vou já provar porque se for muito picante depois vocês não provam amanhã a gente já vai ter lá com o gome para ti não quer muito picante não é? quem come molaguetas como tu estou só me tem um bocadinho só para ver para baixo mãe só quero um bocadinho pica espera para a Matilde não pica um bocadinho mas a Matilde acho que consegue aguentar isso não é a Matilde é que é um bocadinho dá-lhe dá-lhe é bom este é o melhor para mim eu dou já 5 5 a este é o melhor para mim é o melhor tu consegues Matilde vai para dentro e eu dou já assim a Matilde também está a gostar não é? olha Matilde é bom não é? olha aqui a miúda está a comer na boa ai que horror estão todos animados este é espetacular 5 eu dou 5 já não consigo comer mais nada então a miúda comeu não a Matilde a Matilde a Matilde a Matilde a Matilde a Matilde não era bom Matilde ai que horror tu ainda não disseste nada disso olha não há e água uma Eda ela é saborosa mas eu acho que ele é tem assim um sabor bem delicado está a te sempre a pinhar ali não 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 tu estás deputado picadinho não é mãe ela estava ali já a morrer eu estou a morrer a sério eu estou a morrer já não eu estou a morrer tu dás quanto então eu dou zero a sério não que horror Mariana eu dou um 15 até que foi coisa ah só eu gosto que assim eu gosto mais picante mais planhada vou dar 4 vai dar 4 e Matilde eu dou 5 ela dá 4 ela dá 3 e tu deixes 0 mas eu quero dizer uma coisa que ele agora está a queimar eu só estou a dizer porque eu não consigo picante para mim é terrível é assim é terrível é terrível é terrível maravilhinho ficou um bocadinho mas agora dá-lhe um bocadinho daquele de sanziki ou de alho de alho e coisa deixa-me provar este cheira cheira lá e este tem mesmo cara de badass não sei se for mais badass que o que é que morre ai é com caráter olha este aqui cheira pimentas nucleares tem aquele cheirinho de habanero uma pimentazinha assim eu vou experimentar primeiro senão tu gostas de piripi menina só um bocadinho assim para ti né que tu não és eu sei eu já sei eu te conheço manhã tu não és muito fã tu não és muito fã de picantes isto é muito picante não amanhã na fala não 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 queres não quero que amanhã na fala é gostoso pica menos que o outro mas é um sabor frutado fica um aromazinho na boca é espetacular eu vou dar assim também não vai dar assim que é picante também não não é é não agora já nem consigo sentir o sabor deste quem comeu o outro este aqui é pinax não é pica não pica não pica isto é a fruta é é é é é aquele aroma assim frutado não é tipo avanero fica aquela argancinha na garganta é mas é um picozinho mas não é tipo um picozinho a azeite azeite não a mesma picante é melhor que o outro é mas até vais dar quanto vais dar quanto vai dar do um vai eu vou dar quatro eu vou dar quatro ah 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 está fervendo está fervendo e agora sol ah calma que ainda não dei nota já queres passar a frente então não comeste já como é ah eu não dei nota ok já vi ah eu quero provar eu dou nota eu dou nota 2 2 2 então não gostaste menos que o outro não gostei o que é que estão a fazer Mariana nada bom pessoal eu dou nota espere esquece isso senão tentou a outra filha hum olha é que pode ser que demora um boi a dar tempo como é não é tão picante eu vou dar um terço se não davas um quatro não é se fosse mais picante ah não isto agora é um extra um mimozinho para vocês o que é que eu vou fazer só eu pois vou vos presentear aqui com o molho este foi eu que fiz de pimentas nucleares hum e vou eu nem vou pisar aqui vou tirar mesmo uma fruta e vou comer uma fruta em cima do nugget não façam isto em casa é muito picante este é muito picante não é olha tem um que é tem um que é a carolina tem um que é carolina mas esta não é carolina sim mas a carolina é muito picante este salvo erro é uma boi chalocca não sei sei que é uma pimenta nuclear e pica para a graça não sei se não vou aguentar não é car pensione anja oi 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 é assim, nem que me apagassem eles lá vêm me ver nos meus olhos come um bocadinho deste agora este é muito forte não come um bocadinho meti aqui pimentas nucleares desde Carolina, Bacheloka a mais fraquinha está aqui é esta comprida aqui que é a que tu dizeste há bocado a pimenta caiena fogo é mais fraca tem aqui umas pequeninas que são malaguetas do Nepal vêm ver na escala de Colville eu acho que aquele está tipo a três do topo mesmo três abaixo da Carolina Ripper são muitas malinas fiz este menino meti basicamente foi alho folha de louro um bocadinho de vinagre azeite e está aqui tipo há seis meses né a curtir o azeite rança um bocadinho mas ainda está bom está bom está bom e cada vez quando vai estando dentro do frasco pior vai ficando e pronto foi trouxemos um videozinho com a prova dos molhos espero que tenham gostado acompanhem-nos no canal para mais aventuras com a família Coresma e vais despedir deles agora? sim então diz aí com a igreja e e e e e estou a pingar de nariz da malagueta vamos lá ver este é meu ser o pai eu ia provar e não está saindo bata assim Mariana calma calma bata assim faz reino e tem tua culpa bata assim meu Deus já vi que a consistência esta consistência não é tão líquida como a outra o outro é um bocadinho mais líquido ative o sininho não, deixe o like inscreva-se no canal não, não, não pera 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 inscreva-se no canal deixe o like e ative o sininho não é? sim e ative o sininho até a próxima tchau 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 tchau